Eduardo Rodrigues Siqueira, de 46 anos, cumpria pena na penitenciária Odenir Guimarães em Aparecida de Goiânia pela morte de Leonardo Rodrigues Pareja, que morreu em 1996 durante uma rebelião no mesmo presídio. Eduardo foi morto na enfermaria do presídio quando voltava de um banho de sol. Ele foi agredido por outros três presos com um objeto perfurante improvisado. Segundo a diretoria-geral de administração penitenciária, Eduardo chegou a ser socorrido e levado até o hospital, mas não resistiu. Os três detentos acusados do crime já foram identificados e o caso está sendo investigado. Eduardo foi preso pela última vez em maio de 2011 em Anápolis por tráfico de drogas. Antes disso, ele já respondia na justiça por ser apontado como o assassino do Pareja, assaltante conhecido por comandar uma rebelião no antigo centro penitenciário de Goiás, que durou seis dias. Leonardo Rodrigues Pareja ainda conseguiu fugir com seis reféns, mas foi recapturado logo depois. Morreu na prisão após entregar à polícia um possível plano de fuga dos detentos.